Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar salada de bacalhau com grão de bico. Esse vídeo faz parte da playlist de Páscoa, então se você quiser ver as outras receitas de Páscoa, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Essa salada é super fácil de fazer, muito fresca e fica deliciosa, perfeita para o seu almoço de Páscoa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de grão de bico, bacalhau, salsinha e cebolinha, cebola, azeitona, limão, azeite e sal. Eu vou começar colocando meu bacalhau para escaldar na água fervendo. Rapidinho, vou colocar e logo vou tirar. Não é para cozinhar por muito tempo não, que o bacalhau não tem necessidade de fazer isso. Eu já deixei meu bacalhau de molho por 12 horas, trocando a água, então ele já está dessalgado. Já era, meu bacalhau está pronto. Deixei 5 minutos no máximo. Então eu vou tirar e aí a gente vai desfiar em lascas. Vou usar uma forma para poder desfiar e tirar a espinha e tirar a pele também. É tranquilo de fazer, o bacalhau já vai se soltando em lasca mesmo. Bom, já desfiei meu bacalhau, meu grande bico também já está cozido, então agora eu vou montar a salada. Então eu vou colocar grão de bico. Quando você for cozinhar o grão de bico, deixa ele al dente, porque senão ele vai desfazer na hora e fica feia a aparência da salada. Vou adicionar a cebola, as azeitonas, só que eu vou ir tirando o caroço delas. Agora eu vou dar uma picadinha na minha salsinha e cebolinha, para juntar lá também. Agora eu vou juntar o suco de um limão. Vou temperar com sal e azeite. E agora eu vou dar uma mexida antes de colocar o bacalhau. Assim mistura bem e a gente não corre o risco de quebrar o bacalhau. Porque se eu ficar mexendo com o bacalhau aqui, ele vai ficar em pedacinhos. Vou provar o sal. Dá beleza? Vou adicionar o bacalhau agora. Agora eu vou misturar, mas delicadamente, para não desfazer todo o bacalhau. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag Pasta&Roll, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou perfeita. Está super saborosa, deliciosa. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam na sua Páscoa. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! É só um susto. O bacalhau entra e sai. Bacalhau entra e sai. O cara falou, isso aí é outra coisa, não é bacalhau não, meu.